Se você não sabe quem é Luiz Barsi, fique sabendo. É o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira com um patrimônio de aproximadamente 4 bilhões de reais, tá bom? Para você ter noção, daqui a pouco a gente faz um comparativo aí do que é 1 milhão versus o que é 1 bilhão para você entender. E ele é muito crítico, ele não investe em fundos imobiliários e ele tem algumas críticas. E é por isso que eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos fatores para a gente rebater aqui do porquê é que a família Barsi não investe o dinheiro dela em FIIs. A gente fala tanto de fundo imobiliário aqui no canal, será que é furada mesmo? Será que eu deveria tirar os meus investimentos dos fundos imobiliários? Vamos ver tudo aqui nesse vídeo, tá? Primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, olha lá o índice IFIX. É o índice tipo o Ibovespa, só que mede a variação dos fundos imobiliários. A gente vê que no último mês esse índice aqui apresenta uma queda, olha lá, do pico até o vale. 2% de queda no último mês e quem está há seis meses aí vai ver uma queda ainda mais brusca de 7%. Perder 7% em seis meses. Isso que é uma porcaria? Vou vender? Vou me desfazer? Olha lá, vamos para o vídeo de hoje. Então o primeiro fator que o Barsi fala aqui, do porquê ele não gosta de fundo imobiliário, é por conta da liquidez diária. Liquidez, lembra da água escorrendo na tua mão. Você consegue pegar água? Não, ela escorre, ela é líquida. Justamente porque ela sai da tua mão rapidinho. Esse é o conceito de liquidez. Quando você tem uma coisa na mão, um ativo, sei lá, um imóvel, por exemplo, esse imóvel vai ser líquido se for fácil de tirar ele da tua mão depois, quando você quiser vender. Pegou a ideia? Um imóvel geralmente não é tão líquido, né? A gente tenta vender o imóvel e ele fica lá três, seis, um ano à venda, às vezes, e a gente tendo que pagar todos os encargos para manter esse imóvel no nosso nome. Os fundos imobiliários, eles têm também liquidez, o que a gente chama de liquidez diária, é o volume de negociações por dia que ocorrem na Bolsa de Valores, tá certo? Um fundo que tem alta liquidez, ele vai ter tanta negociação que quando eu quiser vender, eu sei que vai ter gente ali do outro lado querendo comprar, beleza? Olha só, estou aqui no site do Investidor 10, peguei aqui o KNRI11, que é um dos fundos imobiliários que eu invisto, inclusive, e quando a gente olha para a liquidez diária, está na casa de 3 milhões de reais em negociação, tá? Isso aqui pode parecer pouco para o Barsi, que tem 4 bilhões de reais, mas para a gente, para o afegão médio aqui, eu, você que estava investindo na Bolsa, isso aqui está ótimo, né gente? 3 milhões por dia significa que você teria que ter um patrimônio próximo de 3 milhões de reais para você correr algum risco de ter que ficar lá, 2, 3, uma semana tentando vender as suas cotas. Você percebe? Se tem 3 milhões de negociações diárias, significa que tem muita gente vendendo e comprando, e aí se você tem lá 500 mil reais de um determinado FII, você sabe que você vai conseguir ali se desfazer dele em um dia, provavelmente, se você botar seus papéis para vender, beleza? Essa imagem aqui, ela compara, né? O que é um milhão versus um bilhão? Achei aqui nesse site. Olha só, a gente fica com essa dúvida. Às vezes a gente falta a moção, né? Ah, um bilhão, um milhão é a mesma coisa. Não é, tá? Enquanto um milhão seria só esse lotinho aqui, ó, essa coisinha minúscula, minúscula, né? Falou, a pessoa é pobre aqui. Olha só, um milhão é isso aqui, perto de um bilhão que seria tudo isso aqui, tá bom, gente? Então, há uma diferença absurda de você ser um milionário para você ser um bilionário como o Barsi é. E olha que o Barsi não tem só um bilhão, não. Ele tem quatro. Tem quatro desses caminhões aqui, ó, de dinheiro. Então, você está entendendo a diferença? É por isso que o Barsi não vai investir em fundo imobiliário, porque tem uma liquidez ruim no caso dele, que é bilionário, tá? Então, ponto número um foi esse. Um outro gráfico que eu queria te mostrar, um outro dado aqui, ó, é o do InfoMoney, que ele mostra a quantidade de pessoas investindo em FIIs na Bolsa de Valores nos últimos anos. Então, olha lá, em 2009, olha só, 12 mil, 21 mil, 36 mil, foi subindo, subindo, 2020, tá? A gente já está em 2023. Em 2020 subiu para mais de 1 milhão, 200 mil pessoas aqui. Agora, esse número já deve ficar muito maior, inclusive, eu não consegui pegar o gráfico mais recente. Mas isso significa que o conhecimento de fundo imobiliário está sendo mais democratizado. Quanto mais pessoas na Bolsa, mais negociações. E aí, mais liquidez a gente tem, tá bom? É por isso que, inclusive, lá nos Estados Unidos, o mercado é mais eficiente. O mercado é melhor. A liquidez dos ativos são melhores porque tem mais gente na Bolsa de lá negociando, já que tem pessoas espalhadas no mundo todo negociando lá na Bolsa de Nova York, por exemplo, tá bom? Então, quanto mais gente começar a investir, melhor para todo mundo isso aqui vai ficar. Um outro ponto do porquê que o Luiz Barsi não investe em FIIs, segundo ele, é relacionado à taxa de administração que você tem que pagar no fundo. Ele não gosta de pagar para os outros cuidarem do dinheiro dele, já que ele gosta de cuidar do dinheiro dele por si só. Ele fez a fortuna de bilhões dele exatamente dessa forma, não é verdade? E aí, quando a gente olha para um KNRI da vida, a gente consegue ver a taxa que é cobrada. Olha lá, taxa de 1,25% ao ano, tá? É uma taxa de administração até que altinha. Se a gente pega outros fundos, por exemplo, o XPML11, que é um fundo de shopping, que eu também tenho na minha carteira, como DCDC, olha lá, 3 milhões de negociações diárias também, aproximadamente. Definitivamente, olha lá, já tem uma taxa de administração bem mais baixa, de 0,55% ao ano. Então, a gente tem que lembrar que não é porque o fundo imobiliário tem taxa de administração que as ações, as empresas ficam isentas disso, né? Olha lá a matéria que eu peguei aqui, ó. Salário anual médio de CEOs de empresas do Ibovespa é de 12,57 milhões de reais. Ai, que lindo! Quem não quer ser CEO de empresa, né? Então, gente, sim, do mesmo jeito que você vai ter que pagar um administrador de um fundo que está fazendo ali um bom trabalho, né? Se o fundo for bom, na empresa você tem que pagar o CEO, o salário médio, 12,57 milhões, tá? Fica, sim, próximo da taxa de administrações dos FIIs, beleza? O terceiro ponto que o Barça afirma é que fundo imobiliário não tem a mesma capacidade de valorização que uma empresa. E aí, nesse ponto, de fato, ele está correto. Fundo imobiliário é um tipo de investimento diferente de uma ação, tá certo? A ação, ela pode usar o lucro para reinvestir nela mesma e se ela fizer um bom negócio, achar um nicho, um negócio lucrativo, ela vai crescer que nem um foguete. Não é esse o propósito de um fundo imobiliário. O fundo imobiliário consiste-se em imóveis que serão alugados, inclusive, para essas empresas e a ideia dele é ser uma coisa perene, garantir renda entrando no nosso bolso mês a mês. Então, são produtos completamente diferentes, não existe, não deveria existir esse tipo de comparação de potencial de valorização. Para você ter ideia, um fundo imobiliário, ele é obrigado a distribuir 95% de tudo que ele lucra. Tudo que chega no caixa lá do FII, ele é obrigado, por lei, a distribuir ao menos 95% desse valor. Então, ele não tem como crescer, como ficar comprando novos imóveis toda hora. Se ele quiser fazer isso, ele tem que captar novas cotas no mercado e aí sim, quem quiser vai entrar no bolo, vai comprar novas cotas para captar dinheiro e poder fazer esse tipo de investimento, diferente das empresas, tá? Então, são coisas diferentes, são produtos diferentes. Se a gente pega aqui o IFIX, que eu estava olhando há seis meses, vamos pegar desde o comecinho lá, em 2012. 2012, se a gente olha de lá para cá, se a gente olha de lá para cá, a gente vê que os imóveis se valorizaram próximo ali de 80%. Então, sim, teve uma valorização 80% aí nos últimos 10 anos, é uma rentabilidade, até que ok, se você parar para pensar que esses imóveis estão pagando, dividendo ali todo mês também, tá certo? Então, sim, há uma valorização no mercado imobiliário e há um outro detalhe, você vê que a volatilidade dele não chega nem a ser tão grande assim, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o IBOV, a gente vai ver também que há uma valorização ao longo do tempo, o IBOV cresceu aqui próximo de 141% nos últimos anos, pega aqui de 2012 para cá, de 2012 para cá, para ficar mais justo, cresceu 72% e tem uma volatilidade muito maior. Então, calma aí que não é bem assim a coisa, né? Ai, mas Diego, por que é que nos últimos seis meses os FIIs estão caindo tanto? Olha só, se a gente pega nos últimos seis meses, a gente vai ver que o índice FIX, vamos lá, vou colocar ele aqui, últimos seis meses, de fato ele despencou, né? Caiu próximo de 7%. Mas quando a gente fala de fundo imobiliário, o valor patrimonial das cotas não importa tanto assim, já que não vai ter mesmo uma valorização das cotas. O foco está no rendimento mensal. Então, será que com essa queda aqui da cotação, afetou, isso afetou de fato os dividendos? Será que os dividendos dos fundos imobiliários foram prejudicados? Vamos dar uma olhada aqui, nos últimos seis meses, vou pegar o próprio XPML11, por exemplo, olha lá, dividend yield médio. Se a gente pega aqui os últimos seis meses, do mês 4 para cá, a gente vai ver que os dividendos subiram, olha lá, olha aqui, subindo, 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 tá? Vamos pegar um outro fundo, sei lá, o KNRI, que a gente estava vendo também. A cotação desceu, né? A gente viu que a cotação foi descendo. Olha lá, os últimos seis meses também aqui, os dividendos continuam intactos, tá certo? Então, você precisa tomar esse cuidado. Não é porque a cotação do fundo imobiliário está caindo, que os dividendos também vão cair e o nosso foco é em dividendo quando a gente investe em fundo imobiliário. Se liga nisso. Eu mesmo, se você olhar aqui na minha rodela de investimentos, olha lá, eu tenho 25% de FIIs, 25% na renda fixa, 20% em BDR, 25% em ações do Brasil e ali 3% em ETF e 2% em criptomoeda, tá? Essa é a composição da minha carteira. Eu tenho fundos imobiliários para me garantir essa renda mensal, que aí eu vou distribuindo nos outros investimentos. Quando a ação cai, eu consigo ir lá comprar mais e assim por diante. Mas eu tenho as ações também, eu tenho as BDRs, que são as ações lá dos Estados Unidos também, justamente por esse potencial de crescimento no longo prazo. Eu quero me aproveitar, sim, desses crescimentos. Enquanto eu sou ainda novo, né? Tô velho aqui, tô barbado, mas ainda sou novo. Tenho aqui menos de 30 anos por enquanto, né? Pra quem quer saber a minha idade, não vou falar, brincadeira, eu falo sim, deixa o like. 28 anos de idade eu tenho, tá certo? E aí o que acontece é, até os 40 anos, eu vou continuar com uma posição boa assim de ações, porque as ações têm o potencial de explodir no longo prazo. E aí lá na frente, eu pego esse montante todo que vai me acumular e transfiro pra outros ativos que me geram renda mensal, como um tesouro selic, como os fundos imobiliários, como um tesouro IPCA+, com rendimentos semestrais. É isso que eu vou fazer no futuro quando eu quiser me aposentar. Eu pego essa explosão das ações, que de fato vai acontecer, e depois coloco em algo, em algum investimento menos volátil, tá certo? Que eu consiga ali ter uma provisão, né? Uma dimensão do quanto eu vou receber de dividendos de forma mais concreta. Uma vez que as empresas geralmente não apresentam essa consistência no pagamento de dividendos. É uma coisa ali mais variável, né? Essa queda aqui principal que a gente pode ver do índice FIIs, se deve muito ao fato de que a Selic está alta e o Copom definiu agora, de novo, que a Selic vai se manter alta. Quando a Selic está alta, o investidor fica na renda fixa, em vez de comprar cotas de FIIs, tá? Por isso que os FIIs acabam caindo, sim, porque a renda fixa está pagando muito e às vezes compensa mais se deixar lá, parar do dinheiro no banco, do que investir no setor imobiliário, tá certo? Mas esse ciclo tende a se reverter, como ocorre em todo ciclo de mercado. Logo, logo a Selic começa a cair, os FIIs voltam a subir. Então agora é o momento, eu vou continuar comprando as minhas cotas de FIIs todo mês, certinho, bonitinho, porque o que importa é o dividendo e o dividendo continua lá, caindo bonitão para a gente, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like para ajudar o canal e para fazer o YouTube continuar compartilhando com você os vídeos aqui da cara da riqueza, beleza? Vou deixar um outro vídeo aqui bem legal, que explica melhor sobre o MXRF11, como é que funcionam os CRIs que tem lá dentro do MXRF11, que é um fundo que eu falo bastante aqui no canal. Então vai lá e assiste, te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau!